Porque não dá, eu só conheço as coisas por meio da experiência, posso comparar a experiência, mas não dá, eu vou comparar o que passa na minha cunha, com a realidade diretamente, não dá. A metafísica é sempre uma, tem uma contraparte hipotética, uma conjuntura, ou como eu costumo dizer, se eu tiver tempo, uma quase verdade. Então o que acontece é o seguinte, se eu acoplar a mecânica clássica, uma metafísica sensata, isso é uma coisa que vai acontecer. E do ponto de vista filosófico, conformidade, eu devo fazer, desde que eu tome consciência que não existe uma nova só. É esse o problema, porque o que eu me oponho é isso, o que eu não sabia inteiro, tem vários caminhos, vários possibilitários. Agora, dito isso, inclusive dito que a mecânica tradicional não é feminista, isto é, ela não pode, pelo que ocorre, num certo instante, saber, se eu tiver, se eu tiver todos os dados possíveis, o estado do seu sistema, saber exatamente o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, a não ser que eu coloque certas hipóteses, incrívelmente fortes. É mais fácil vocês entenderem que a ciência hoje, também, não é determinista. Mas isso não é que a anterior é, a minha salta não é, eu não curso esse negócio. Porque o livro 4 diz isso. Eu assisti uma conferência, o cara salta o troço a mesa. E às vezes eu fico muito, olha, e a... E a... E a... E a... Ela é uma física materialista, baseada fundamentalmente na metafísica clássica do artigo. E... Ela, contrariamente ao que você pode pensar, não existe nenhuma metafísica única associada a ela. Se a uma pessoa gosta de ondas, um meio que ondule, tudo é onda. Se a outra pessoa gostar de partículas, chuta as ondas e fica com partículas. Agora, a parte da física atual. A física moderna, essa física, mostrou-se uma revolução conceitual absolutamente incrível. E eu quero insistir na... Na... Na parte que vai... Que se refere principalmente à... A... Metafísica... Na... Olha... Existe uma ciência... Que é a relatividade geral... Que eu... Ele dizia, quem recorre ela... Adora... As equações que ele me canta e agem para mim, constituem... As coisas mais lindas que adoram... O problema da minha escola é uma ciência. É uma lástima que não vale nem a pena escrever aqui. Mas deixando de lado isso, quero chamar a atenção de uma coisa que me deixou... Quando eu comecei a estudar a relatividade... Me deixou... Eu achei interessante... Em geral... Uma teoria... Vocês esperariam, por exemplo... Se a teoria da verdade geral... É a teoria do espaço feio da nação... Só existisse um espaço feio... Mas as equações de Einstein não dão o espaço-tempo... Eles... Essas equações de Einstein que são determinadas... Elas definem uma infinidade de espaço-tempos... Espaço-tempos... Os mais variados...